Muito bem, estamos aqui com o doutor Benedito Coroba, promotor de justiça, agora está aposentado. Mas doutor, o senhor que acompanhou desde o começo esse processo, hoje o senhor não estava aqui, mas estava acompanhando. O dever foi feito, cumprido, a justiça na sua visão? Realmente nesse caso, o júri de Itapecuru deu uma decisão que, ao meu ver, foi uma decisão justa. Eu já estou aposentado, me aposentei recentemente, não foi possível atuar no júri em razão da minha aposentadoria, mas eu não me contive e vim para cá assistir esse julgamento e louvo, mais uma vez, uma decisão justa do tribunal do júri de Itapecuru e a atuação brilhante do Ministério Público, representado aqui pelos promotores Ana Carla, o Carlos Augusto, o Pedro Lino, e também ressaltar a importância da defesa que brilhantemente defendeu os acusados. Acho que hoje, aqui nós assistimos uma verdadeira aula, uma verdadeira concretização da justiça. O senhor até fez, na época, greve de fome, né? Lembro, inclusive o senhor também pediu até reconstituição do crime na época. O senhor, sensação de dever cumprido, né? Pois é, realmente o que eu pude fazer, estava ao meu alcance, foi feito, e hoje nós estamos aqui triunfando, a justiça está triunfando com o resultado desse julgamento, com a sentença brilhante da doutora Mirella, baseada no julgamento do tribunal do júri, e esse é um motivo de crença e de confiança na justiça do Brasil, que hoje aqui foi representada pelo tribunal do júri de Itapecuru. Mas tem um processo correndo que é os mandantes, né? Exatamente, esse processo foi desmembrado, hoje foram julgados os executores, e o processo contra os mandantes, ele vai continuar.